o salve salve rapaziada beleza bom rapaziada hoje eu vim trazer um vídeo importante para vocês principalmente para aquelas pessoas que quer comprar uma raça boa para seu pássaro e não sabe onde comprar porque aqui ó eu compro farinhada estrusada para azulão e também para tico tico tudo pela shopee porque tem muita gente que tem medo de comprar pela shopee ou pelo qualquer lugar da internet e tem medo de não chegar mas rapaziada chega sim tá aqui ó acabou de chegar mais um pacote de farinhada porque não pode faltar no período reprodutivo eu já tô já comprando outro outro pacote porque esse já tá se acabando bom mas comprar pela shopee tem garantia sim tem garantia da shopee se por um acaso seu produto vim danificado ou vim outro no lugar do que você comprou você pode pedir o reembolso de volta manda o produto novamente para loja e pega o seu reembolso é simples fácil não tem enrolação bom aí como é que eu faço para me cadastrar é simples fácil não tem enrolação você apenas tem que ter um cartão de crédito para poder se cadastrar e também que seja um cartão virtual porque tem que ter o cvc que código de verificação aí rapaziada vou abrir aqui ó para mostrar para vocês mas o pacote que chegou e também vou entrar aqui na shopee pelo meu celular e vou mostrar para vocês umas lojas e eu compro que eu indico seriamente para vocês que é lojas muito boa porque essa aqui ó eu comprei uma loja isso aqui já é outra loja diferente o ninho que eu comprei já tem uma também aí outra loja ou seja cada coisa que eu compro difícil meta na mesma loja sempre eu compro em lojas diferente tem uma também que vende várias coisas do reino das aves o frete dessas lojas que eu compro tudo para mim sai frete grátis porque eu uso o cupom de frete grátis e é muito top muito bom mesmo e outra para vocês que nunca comprou na shopee se você fizer o casaco novo e comprar você vai ter desconto de 10 reais compensação aqui ó foi r$ 30 eu tive um desconto de 10 eu paguei 20 ou seja bom demais vale muito a pena eu vou abrir aqui ó para mostrar a vocês sem enrolação aqui ó é isso aqui ó o cartãozinho que dá e aqui ó veio bem embalado vocês estão vendo aqui ó e tá aqui ó abrir agora para vocês verem da mesminha aqui ó não não tem enrolação aqui ó vocês viram acabou de chegar para mim aqui ó e só abrir e tá aqui ó produto de alta qualidade ah e a data de vencimento rapaziada data de vencimento dia 28 do 2 de 2023 ou seja tem mais de cinco meses daqui para frente aí ó isso aqui rende bastante essa é uma ração top que eu recomendo para vocês muito importante e fundamental para quem quer que seu quarto tenha boa saúde e que quer dar uma farinhada aqui ó essa eu recomendo aí rapaziada vou acessar aqui a minha tela para você ver qual é a mais lógico que eu compro tanta farinhada estilosada gold mix tudo e outra compre pelo link que eu vou deixar aqui ó porque eu sou um afiliado da shopee ou seja se você quer me ajudar mesmo se você não for comprar ração mas for comprar qualquer coisa clica no meu link que vale por sete dias ou seja tudo que você comprar durante sete dias eu ganho uma comissão então me ajuda aí se for comprar qualquer coisa clica no meu link que eu vou estar ganhando uma comissão com isso beleza eu vou aqui acessar a minha tela e mostrar para vocês as coisas que eu compro e as lojas que eu indico para vocês e também eu vou deixar todos os links na descrição bom rapaziada vou entrar aqui ó na minha tela da shopee mostro aqui a vocês e já tenho meu cadastro como você já sabe tem coisas aqui para chegar para mim aí uma surpresinha para vocês eu vou mostrar aqui para vocês algumas da loja que eu compro e essa aqui ó universo dos pássaros uma loja muito boa e é onde eu compro aqui ó as minhas estilosada e tem pacotão aqui ó de 5 kg por apenas 132 reais vale muito a pena eu comprei isso aqui ó pacotão de eu comprei 500 gramas por 16 reais e o freto aqui ó é apenas 15 reais ou seja se eu fosse comprar e dependendo da quantidade e eu vou ter frete grátis e eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas o que eu compro aqui na shopee e aí tem aqui ó apagar que esse que eu mostrei tem um preparando que vai vir para mim e uma caminho eu depois vou mostrar vocês o que é é mas só no próximo vídeo assim que chegar para mim e aí também segue isso aqui ó e esse segundo aqui ó o que é um representante da gold mix tudo que você quiser encontrar aqui é você acha e aqui ó tudo da gold mix e tem muitas coisas aqui ó com melhores preços outra loja aqui ó que eu indico muito para vocês é território pet e essa aqui é onde eu compro a minha farinhada essa outra aqui também ó para se vocês querem comprar cartão de memória e com melhores preços e ah quero comprar mais coisas para o meu pássaro tem essa aqui também ó vende ninho vende várias coisas aqui ó todos os tipos de acessórios e você pode ver aqui ó e aqui vende mais em grosso ou seja 12 unidades bebê do escuro essa banheira vem de uma unidade e ouvidez vende 12 unidade tá entendendo e esse comedor aqui ó amarelinho e para tico tico é muito bom que não derrama comer cinco e cinquenta tem uns precinho bom e tem isso aqui ó atacadão rações que é para seu pet e também muito bom e pode comprar que aqui eu recomendo é bom rapaziada conseguir vir aí ó simples fácil de comprar na shopee e com vários cupons de frete então rapaziada gostei desse vídeo deixe aqui like comenta compartilha se inscreve no canal ativo sininho e você vira o que é simples e fácil de usar valeu